Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Olha Marcelo, mas que jogo é esse? Trata-se de Necessi ou Necessi, sei lá, tanto faz, acho que é Necessi em português, deve ser o nome do jogo. Mas o mais importante é que esse jogo aqui, ele abarca diversos jogos conhecidos pela comunidade, dentre eles, sei lá, Minecraft, Terraria, muitos elementos de Terraria, até mesmo o Reward, para quem nunca ouviu falar de Necessi, vai ser bem interessante essa nossa jornada aqui. O jogo encontra-se em acesso antecipado, é um jogo bem barato, é um jogo que está custando atualmente acho que R$13,00, é um joguinho que vale a pena e ele já tem bastante conteúdo, tá? Pelo preço que ele está sendo oferecido, não é igual aos jogos que aparece por aí em Early Access com preço full. Não, esse aqui está bem tranquilo, tá? O jogo é todo em pixel art e é bem interessante, tá? Então, sem mais falatório, vamos lá, vamos começar. Marcelo, o que que é esse jogo? Bom, ele é um jogo de aventura e ação que engloba elementos de RPG, podemos dizer assim. E estratégia também, por que não, né? Porque na hora que você vai montar sua vila ali, tem que ser um pouco estratégico, porque a sua vila também, ela sofre alguns ataques, estilo Reward, então vocês vão ver que é bem interessante essa parte do jogo. Então, sem mais falatório, vamos começar aqui um novo mundo, né? Você pode criar seu personagem, vamos randomizar aqui um personagem aqui, deixa eu ver. Vamos ver isso aqui, verde de cabelo vermelho, tá? Você pode, é... tem várias opções já de customização aqui para o seu personagem aqui, tá? Aqui você pode trocar o nome dele, tá? Eu vou deixar como estratégia em choque mesmo. O nome do jogo, em choque. Pronto. Tá? Então, aqui você só cria seu personagem só e dá um nome para ele, tá? E o nome da sua partida, tá? Eu vou colocar em choque, tá? Aqui tem algumas configurações do mundo, onde você muda a dificuldade, qual é o tipo de penalidade que você vai ter quando morrer, a frequência dos ataques à sua vila, tá? A seed do jogo. Então, aqui você pode mexer em todas as configurações, tá? Não vou mexer em nada, porque nós estamos aqui numa apresentação, então eu vou deixar o mais padrão possível, tá? E vou criar um novo mundo aqui. Criando um novo mundo, o jogo já te joga ali no meio do nada, né? Estilão Minecraft mesmo, né? Terraria, tudo mais, tá? Ele já te dá algumas dicas iniciais aqui, mas eu vou pular o tutorial, né? Porque eu sei tudo já do jogo, então não vai ter problema nenhum para mim até daqui a cinco minutos eu morrer. Então, basicamente é o mesmo esquema, tá? É um jogo de craft, tá? Exploração e construção de base, por incrível que pareça. Então, ele abarca aí vários jogos realmente, tá? Não foi brincadeira quando eu falei. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, apresentando a HUD. Na parte superior aqui, temos nossa vida e nossa alimentação, tá? Então, ali temos 100 de vida e nossa alimentação está em 100%. Do lado direito aqui, temos o nosso mapa, tá? que você pode tanto aproximar quanto afastar, né? Zoom in, zoom out, tá? No melhor estilo tíbia ali, né? O mapa superior ali. Na parte de baixo aqui é a nossa barra de ferramentas, né? No melhor estilo Minecraft. Essa é a HUD principal do jogo, é a HUD que você praticamente joga aí, né? O botão esquerdo, ele utiliza os itens, né? E o botão direito interage com o ambiente, tá? Com a bolinha do mouse aqui, né? Com o scroll aqui, você consegue escolher a ferramenta que você tá. E apertando a tecla E, você abre o seu menu de craft e o seu inventário ao mesmo tempo, tá? Então, o nosso personagem aqui, ele tem alguns crafts aqui, ó, já disponíveis, mas pode ver que tá tudo apagado, tá? Tem uma opçãozinha aqui na lateral aqui, ó, pra você escolher somente os itens que você quer. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em fabricável, vai apagar tudo. Por quê? Porque eu não tenho material pra construir nada, tá? Então, ele tanto mostra pra você tudo que você pode fazer na mão, quanto ele mostra pra você tudo que você tem disponível pra fazer na mão, no momento, tá? Aqui você já é jogado no mundo aqui com um machado, uma espada de madeira, um machado de madeira, uma espada de madeira e um guia de construção. Então, Marcelo, o que que é esse guia de construção? Muito simples, vamos pegar aqui uma madeira aqui, ó, segurando o botão esquerdo eu consigo quebrar, tá? Já mostrou ali que ficou disponível pra mim uma receita de tocha. Se eu ir nesse guia de construção e apertar o botão de interação, que é o botão direito, ele me pergunta qual é o item que eu quero saber a respeito, tá? Eu vou pôr o tronco aqui, ó, pimba. Quando eu ponho o tronco, olha aí o que ele faz, ó, ele me mostra todas as receitas que eu tenho possíveis com madeira, tá? Eu posso simplesmente clicar aqui e puxar o item? Não, ele só mostra o que que eu posso fazer com a madeira, tá? Mas ele não mostra, é... ele não posso fazer aqui, né? Eu não posso fazer, mas ele mostra o que que eu posso fazer, tá? Então, ele mostra a receita, o que que vai, tá? Então, aqui, por exemplo, vai vinte de madeira, vai LAN e vai barra de ferro, só que barra de ferro a gente ainda não tem, beleza? Então, pra isso que serve aqui, o guia de construção no jogo. Ele é meio que um tutorialzinho aí, né? É destacado. Na parte inferior aqui, temos alguns, é... alguns menus aqui que já já eu vou falar a respeito. Aqui são nossos equipamentos, tá? Já já eu vou entrar na parte dos equipamentos também. E vamos fabricar algumas tochas, segurando aqui o botão esquerdo e apertando o mouse com o botão esquerdo, eu posso fazer tudo de uma vez, tá? Então, olha lá, eu fiz oito tochas de uma vez, ó. Vou colocar aqui no meu inventário, tá? Da parte inferior aqui, PVP, tá? Pra liberar a treta entre... Ah, tá? O jogo também é multiplayer, tá? Multiplayer aí, não tem limite de jogadores, tá? No multiplayer. É... aqui é o vilarejo, mas ainda não tem o vilarejo, né? Ainda não fiz. Aqui são as missões, tá? Não tem nenhuma missão ainda disponível. Aqui, a tecla M, tá? Libera o mapa, ou então, clicando aqui embaixo aqui, ó, você consegue ter uma visão geral do mapa e com a bolinha do mouse aqui, você consegue afastar ou trazer pra frente de novo, tá? Aqui é o mapa mundial. Na tecla N também você abre ele direto e ele mostra todos os arredores. Então, ele, tipo, é bem grande, tá? A geração é meio que infinita aí. É procedural, né? Então, você tem uma bela visão aí de quanto você pode explorar no jogo. Por enquanto, a gente tem esse espaço aqui inteiro, tá? Que ele representa esse quadradinho aqui onde a gente tá. Beleza? E o que que faltou? Essa mineração inteligente aqui, ó, que é com o control, eu ainda não entendi muito bem o que que é essa mineração inteligente. Depois eu vou ver direitinho e aí eu passo pra vocês, tá? Mas, por enquanto, eu ainda não sei muito bem pra que que ela serve, não. Eu já joguei bastante, tá? O jogo e eu ainda não sei pra que que serve essa mineração inteligente. Vou pegar aqui mais um pouco de árvore. Aqui é ativar a porta automática, né, pra abertura e fechamento da porta. Se você deixar aqui fechadinha a porta, você é obrigado a apertar o botão pra porta abrir. Se você deixar aqui na portinha aberta, ela abre e fecha sozinha pra você, né? E aqui mostra os modificadores, tá vendo? Como a gente não tem nenhum modificador, eu posso arrastar pra qualquer lugar da tela isso aqui, ó. E aí, conforme a gente for equipando, esses equipamentos aqui, eles vão dando modificadores pro personagem. Mais velocidade de ataque, mais dano, essas coisas, tá? Então eu vou deixar o modificador ali em cima, ali, travado. Beleza, vamos lá. Pronto, peguei aqui uma certa quantidade de madeira. Vamos fazer aqui umas tochas aqui, ó. Pimba, 88 tochas, tá? No menu aqui, ó, de configurações, na parte de controles, você pode setar um botão pra colocar a tocha direto, tá? Por padrão, ele vem no R, tá? Por padrão, ele vem no R pra colocar uma tocha automaticamente. Mas eu prefiro o botão do meio aqui, do mouse aqui, né? Porque é muito mais fácil de clicar aqui pra... Mas você pode setar aqui tudo que você quiser aqui, ó. Todos os atalhos que você quiser pra deixar aí sua jogabilidade melhor. Beleza. Objetivos. Quais são os objetivos desse jogo, Marcelo? Bom, basicamente, você tem que falar com esse véio, tá? Esse aqui é o ancião e ele vai te dar as missões. Aqui, no começo aqui, ele te dá algumas explicações, tá? Se você tiver dúvidas a respeito do jogo. Mas ele só vai abrir os menus realmente quando você fundar a sua vila. E como é que funda a vila, Marcelo? Bom, aqui no início do jogo, dentro desse baú aqui, ó, tem pão, que é a comida, né? Tem o mapa. Mapa de vilarejo, né? Mapa de masmorro, mapa de vilarejo. E tem essa bandeira de vilarejo aqui, ó. Colocando ela no chão. Pimba. A gente já pode fundar a nossa vila em choque. Opa. Perfeito. Pronto. Temos nossa vila fundada, tá? A partir desse momento, já começam a aparecer ali em cima os modificadores, ó. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Aí. Ó. Máximo de 20% de taxa de geração de inimigo. Menos 80% de geração de inimigos. Porque estamos aqui na nossa vila, tá? E o máximo de 50% de taxa de geração de inimigo. Menos 50% de taxa de geração de inimigos. Tudo isso. Porque estamos dentro da nossa vila agora. O que que é a nossa vila? É todo esse mapa, tá? A partir do momento que tá fundado aqui, ó. Todo esse mapa aqui é a nossa vila. Percebam que tem ciclos de dia e noite. E o véio aqui tem uma missão pra gente, ó. Clicar com o botão direito. Estou procurando uma missão. Aí ele fala ali. É. Entregar anel de goblin. Aí eu tenho que matar o goblin pra pegar o anel. Então eu vou aceitar essa missão. Certo? Lembra que eu coloquei a tocha no botão do meio, ó. Se eu apertar, ó. Automaticamente ele sai colocando tochas, ó. Olha lá. Simples assim. Ih, o véio. Olha lá o véio. Vai matar o cara, ó. O véio é forte, hein. Vamos lá. Vamos descer na masmorra. Tá? A primeira masmorra, ela fica disponível aqui assim. Mas nada te impede de explorar o mapa em volta, tá? Você não é obrigado a descer nessa masmorra. Você também não é obrigado a fazer as missões que o véio te dá. Só que a evolução do jogo, ela se dá através de matar boss, tá? Bem no estilão Valheim aí mesmo, tá? Você só avança matando o boss, o próximo boss. Então, cada vez que você vai matando o boss, você vai liberando mais coisas no jogo e vai ficando mais itens disponíveis pra você fazer e assim vai, tá? Mas nada te impede de já sair explorando já logo de cara. Então vamos seguir aqui o que o jogo espera que a gente faça, que é descer na masmorra. Ó, já tem aqui coisas pra quebrar, ó. Me deu moedas, tá? Tem dinheiro. Essa aqui é a moeda corrente do jogo, tá? Você usa ela pra conversar com... Pra pagar as coisas de NPC, né? Comprar as coisas com NPCs. E você também consegue moedas vendendo, né? As coisas pra NPCs. Mas sair mais pra frente a gente vê. Tá? Vou colocar aqui na minha espada. Na verdade, vou subir de novo. Faltou um detalhezinho aqui antes disso, né? Tem aqui, ó. A primeira bancada disponível aqui, ó. Que é a estação de trabalho. Você também pode fazer ela, tá? Mas eu aconselho antes de descer na masmorra, é claro, fazer uma picareta aqui de madeira. Tá? Porque a gente vai precisar da picareta pra poder quebrar a pedra. Então, por enquanto as ferramentas não tem durabilidade. Tá? Esses aqui são todos os itens que aparecem pra gente, ó. Tá? Pra poder fazer. Inclusive tem alguns itens aqui embaixo que são de automação. Realmente, tá? Mais pra frente a gente fala sobre isso. Tá? Tem automação no jogo. Mas se você quiser aqui no início não se confundir muito. Clica aqui no fabricável. Que ele vai te mostrar. Só o que você pode fazer no momento. Beleza? Então, temos minha picareta. Colocar aqui nela, ó. Pimba. E vamos descer. Aí, agora sim. Deixa eu já colocar uma tocha aqui, ó. E com a picareta conseguimos quebrar aqui a pedra. E já começo já a aumentar a quantidade de itens que eu consigo fazer ali, ó. Já posso fazer bancada de trabalho. Posso fazer, é... Minha própria flecha, né? Flecha de pedra, ó. Tá vendo? Com a ponta de pedra. Tá? Então, você pode simplesmente sair cavando essa pedra aqui e ir fazendo o seu caminho ou explorar, né? Colocando aqui tochas no caminho, ó. E ir explorando. No começo do jogo é meio lento, tá? Mas não tem jeito, tá, galera? É começo de jogo. Não tem o que fazer, tá? O jogo, ele te dá algumas possibilidades de... Algumas builds possíveis, né? Olha o cara parado aqui. É o Goblin esse aqui, ó. Olha o anel aí. Já peguei o anel, ó. Então, já tenho disponível ali a missão do véio. Vem cá. Vem cá. Boa. Vamos lá. Vamos voltar e entregar o item pro véio pra já receber a recompensa, tá? Apertando G você come direto, tá? E as comidas elas dão bônus, tá? Atualmente eu tô com bônus de 8 minutos. De mais 20 de vida máxima. Por causa desse pãozinho que eu comi. Tá? Enquanto você tá alimentado, a vida vai regenerando, ó. Tá? Depois dá pra melhorar essa regeneração com itens. Vou entregar aqui pro véio. Tá dormindo por quê? Levanta. Ó. Completar a missão. E ele me deu um item, ó. Pergaminho de retorno. Tá? E agora com esse pergaminho de retorno aqui, eu posso voltar pra base diretamente. Sem precisar vir andando até aqui. Tá? E a gente vai pegando esses itens, tá? Tem muito item no jogo. Atualmente tem mais de 700 itens diferentes no jogo. Então, se prepara aí que esse jogo aqui promete, viu? Muita coisa aí pela frente. Ele tá aqui dando mais uma missão. Que é invocado à noite usando um portal misterioso. A tradução do jogo ainda não tá 100%, tá? Mas ela tá bem... Tá bem feitinha, tá? Dá pra entender muita coisa aí do jeito que tá atualmente o jogo. Então, vamos lá. Vamos aceitar a missão. E agora temos uma missão pra fazer. Que é essa de invocar aí o... O primeiro boss. Vamos descer. Como é que se invoca o primeiro boss, Marcelo? A gente precisa do portal, tá? O portal, ele é encontrado aqui dentro dessa primeira masmorra aqui, ó. Aqui já tem TNT. Provavelmente ela tá ligada a uma alavanca em algum lugar. Aqui, ó. Tá ligada a essa alavanca aqui. Reparem no range de alcance do TNT. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Pimba. É isso que a TNT faz no jogo, ó. Aí fica tudo disponível aqui. Você pode usar a TNT pra... É... Pra caçar também, tá? Pra minerar, pra matar bicho. Tá? Aí fica de sua escolha. A diferença é que a TNT, ela é ativada através de automação. Opa. Matar aqui. Pronto. Tem mais gente aqui pra matar? Não. Como assim, Marcelo? A automação? Ó, eu vou pegar essa alavanca aqui. Com a picareta, eu consigo tirar ela do chão. Deixa eu só matar esse zumbi aqui. Aí, pronto. Aí, beleza. Vou pegar essa alavanca aqui, ó. Ó. Quando eu colocar essa alavanca na mão, reparem que apareceu aqui no chão, aqui, ó. O fio de automação. Tá? Ele é feito com cobre. E a gente precisa de alguns itens aí um pouco mais pra frente pra poder fazer a nossa própria automação. Então, os fios... É estilão redstone mesmo, tá? Então, pra ligar as coisas aí através de automação, precisa fazer os fios. Não tem jeito. E ser ligado a alguma coisa que ative essa automação. Mais pra frente, falaremos a respeito disso. Por enquanto, vamos nos ater aqui a continuar explorando, tá? Reparem que eu tô utilizando aqui a... Opa, nossa primeira poção de vida. Eu tô utilizando aqui a espada pra ir avançando, tá? Mas o jogo, ele te dá algumas possibilidades de build, tá? Que nem no caso aqui, eu tô indo mili, né? Tô indo na espada aqui, ó. Milizão, tá? Mas nada te impede, por exemplo, você fazer uma estação de trabalho, tá? Vira aqui na estação de trabalho e fazer um arco ou um bumerangue pra começar os seus ataques à distância. Eu vou colocar o arco aqui, ó. Ele já me deu 20 flechas, tá vendo ali? Porque ele tá marcando tudo o... Tudo que eu tenho de projétil disponível pra esse arco. Que são 11 flechas de fogo e 9 flechas de pedra, tá? Então, se eu colocar aqui no arco, aqui, ó. Se eu colocar no arco, ó. Eu consigo, ó. Tá vendo, ó. Começar com range no jogo, ó. Morre, vagabundo. Tá? Mas eu não aconselho muito a usar range no começo do jogo, não, tá? Depois, mais pra frente, fica um pouco mais forte. Olha aí, ó. Filha da mãe. Morre. Repare que eu já usei uma poçãozinha de vida ali, ó. Apertando a tecla Q, tá? Você consegue rapidamente, aí, utilizar a sua poção de vida. Vou continuar essa exploração aqui. Olha, eu tô pegando vários itens aqui no... No... Nos loot, né? Dos baús. Deixa eu pegar um pouco mais pra cá. Ó. Reparem que eu já peguei poções de vida, ó. Peguei poção de velocidade de ataque. Muito boa, tá? A poção de velocidade de ataque. E eu tô pegando também, como vocês podem reparar ali, ó. Minério de cobre e minério de ferro. Tudo isso eu vou utilizar já já, tá? Vou só explorar mais um pouquinho aqui, ó. Achei minério aqui pra eu poder extrair, ó. Vamos só... Tá? Você consegue coisas muito mais fácil no jogo. É... Olha o cara da flecha aqui, ó. Mata ele primeiro sempre, tá? Mata sempre os range de primeiro. Aí, pronto. Então você consegue minerar, tá vendo? Pegar seu próprio minério. Olha lá, minério de cobre. Eu odeio esses arqueiros, mano. Meu Deus do céu. Ou é que eles não batem enquanto eles estão apanhando. Vou pegar aqui mais esse minério. Aí, pronto. Continuar a exploração pro lado de cá. Morre vagabundo. Morre vagabundo. Aí, peguei o primeiro portal já. Tá vendo? É esse portal aqui que precisa pra invocar o primeiro boss. Tá? O jogo praticamente começa depois que você mata o primeiro boss. Mas como eu falei, nada te impede de você já sair no começo do jogo explorando o mapa fora. Tá? É um jogo realmente... Nesse quesito, ele é bem livre, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Oh, tá cheio de zumbi aqui. Isso. Me dá minério de ferro. Quero mais. Perfeito. Ah, tá. Esqueci de comentar, né? Tem o carrinho de mina aqui, ó. Tá? Você também pode entrar nele, tá? E utilizar o carrinho de mina pra sair pirulitando por aí. Tá? Esse carrinho de mina aqui a gente pode utilizar depois ele até pra fazer algumas farms, tá? Pra matar bicho e tal. Dá pra fazer, tá? Tranquilo. Sair do carrinho aqui. Só clicar com o botão direito no próprio carrinho que você sai, tá? Vou pegar mais coisas aqui. Vamos dar uma explorada. Eu vou pegar mais um pouco de minério de ferro ou barras de ferro, né? Que tem disponíveis aqui. Tá vendo? É muito mais fácil usar o botão do meio do mouse aqui, ó. Pra ir colocando tochas. Porque o jogo é bem escuro, tá? Só que mais pra frente você consegue fazer um cinturão aí que te dá uma iluminação própria que você praticamente não precisa mais de iluminação, tá? Os monstros são criados... Ah, opa. Tem minério aqui, ó. Os monstros são criados aparentemente somente no escuro, tá? Essa é a impressão que eu tive. No melhor estilo aí Minecraft, né? Ó, vamos pôr a bancada de trabalho aqui. Vamos ver o que eu já consigo fazer aqui de melhor aqui pra mim, ó. Fabricável eu não tenho nada, ó. A não ser colocar aqui, por exemplo, uma forja. Olha lá, coloquei a forja. Aí eu venho aqui na forja com o botão direito. Coloco madeira como combustível. Apesar que eu só tenho uma madeira, né? Coloca ali a madeira como combustível. E posso colocar o ferro pra derreter, ó. Olha lá, tá vendo? E aí ele vai consumindo essa madeira e vai transformando em barras de ferro. Eu vou pegando pra mim essas barras de ferro. E aí vai me disponibilizando ali outras coisas pra serem feitas, ó. Então se eu quiser, por exemplo, fazer a... Os outros materiais, né? De ferro. Eu preciso aqui da bigorna de ferro, ó. E eu preciso de seis barras de ferro pra fazer essa bigorna. E aí com a bigorna, aí sim eu consigo começar a produzir os meus próprios equipamentos. Tá? Então eu preciso de no mínimo seis barras de ferro pra continuar evoluindo. Então vamos lá. Ah, e detalhe, tá? Não é um pra um, não. Tá? Pra fazer a barra de ferro, ó. São quatro minérios de ferro pra fazer uma barra de ferro. Tá? Então se você encontrar uma barra de ferro, é muito melhor do que... É... Do que você ficar fazendo as suas próprias. Tá? Aqui é quatro pra um. Então, cuidado, tá? É meio chatinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar as coisas do chão. Então, com a picareta você remove qualquer coisa, tá? Qualquer material que você tiver colocado. A picareta você consegue tirar. E vamos continuar avançando. Ó, encontrei aqui, ó. Minério de ferro, ó. Até que enfim, né? Esse bicho aqui é muito chato, esse arqueiro, mano. Meu Deus do céu, como ele é chato. Vamos minerar aqui o ferro. E aí, aqui, provavelmente, eu vou ter o ferro necessário pra fazer lá a parte da bigorna. E a gente vai começar a melhorar os equipamentos já. Aí, eu acho que essa quantidade aqui já deu, né? Pra construir pelo menos a bigorna, tá? A ordem de evolução que o jogo aí nos oferece. Ó, tem um baúzinho aqui. Vamos ver o que tem dentro. Opa, mais um portal. Esse aqui é cosmético, tá? Esse aqui é pra voltar pra barra direta, ó. Bastão de dinamite muito forte, tá? Muito bom. Barra de ouro, muito bom. Uma poçãozinha de velocidade, tá? Pra gente ficar um pouquinho mais rápido. E a nossa primeira bujinganga aqui, que é a bota de zephyr, tá? Colocar ela aqui, ó. Pimba, tá? Ela é um equipamento. E aí, a partir de agora, quando eu aperto o espaço, ó. Eu ganho um bônus de velocidade, ó. Segurando o espaço. Tá? Mas, é... Não funciona durante... Durante o ataque, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. É, tá vendo? Quando você ataca, você fica lento de novo, ó. Tá? E aí, ela tem o consumo ali embaixo ali de energia, tá vendo? Ela gasta estamina, ó. Então, se eu segurar ela aqui, ó. E eu não me mexer, não acontece nada. Pode ver que eu tô ali em cima ali com 40% de velocidade a mais, tá? E mais 10 de velocidade. Então, enquanto eu for me mexendo, segurando, ó. Olha lá, tá vendo? Vai consumindo. Então, se eu segurar aqui, direto aqui, ó. Vai consumindo. Olha lá, ó. Até eu ficar cansado, ó. E aí... Aí cai. Aí tem que esperar retornar de novo, tá? É bem útil aí, no começo aí. Vamos pegar aqui mais... Vamos pegar essas madeiras, essas... Esse baú aqui, essa porta, que a gente já pode usar isso aqui lá em cima pra começar a construir nossa vila, tá? Que aí eu não preciso fabricar se eu pegar daqui, ó. O chão também é removível, tá? Vou colocar aqui a estação de trabalho, ó. O chão... Apesar que eu não tenho mais madeira aqui pra fazer um apá, tá? Mas com a pá você pode remover o chão. Depois eu mostro lá em cima, lá. Por enquanto, vamos nos ater aqui. Beleza. Deixa eu pegar o resto dos materiais. Ih, caramba. Encontrei uma masmorrinha ali, separada ali, ó. Acho que ali tem vampiro. Deixa eu dar uma olhada. É, tem vampiro ali, ó. Eu consigo pôr uma tocha lá dentro, tá? Aqui, ó. Olha lá, ó. E aqui já tem umas paredes já diferenciadas. Olha os vampirão, ó. Querendo me pegar, ó. Vamos abrir essa parede aqui, ó. E trazer ele pra fora. Vem cá. Ih, acho que eu vou morrer aqui. Ah, corre! Vem. Caramba, me tranquei. Aí. Tem muito vampiro. Acho que aqui eu consigo... Não, não consigo também, não. Caramba, os bichos estão me cercando aqui, mano. Aí, consegui pegar todos aqui agora. Nice! Olha a minha vida. Quase fui, hein? Quase foi, GG. Beleza, é hora de voltar e melhorar o equipamento. Tá? Você não é obrigado a passar pelo cobre, como eu falei. Você pode sair explorando tudo. Mas, como eu tô apresentando o jogo pra vocês, eu vou tentar passar por todas as evoluções possíveis. Ó, voltei pra casa do véio aqui. Aí, aqui, vamos colocar a forjinha aqui, ó. Uma. Vou fazer mais uma. Tem material pra fazer mais, não tenho? Fabricável aqui, ó. Fazer mais uma, duas. Acho que duas, mais duas tá bom. E agora eu preciso de madeira pra combustível, né? Cortar madeira aqui. Ó, chegou o nosso primeiro visitante aqui da vila. Apareceu ali embaixo, escrito ali, quando chega um visitante na vila. Eu poderia ter usado o pergaminho do retorno, mas eu quis matar os vampiros, então acabei voltando andando, tá? Mas eu daria pra usar o pergaminho pra voltar. Praticamente tudo no jogo é utilizável, tá? Praticamente tudo é utilizável. Ó, aqui tem umas bagas aqui. O mirtilo, ó, tá vendo? Eu posso utilizar o machado, cortar. É que eu fiquei sem espaço agora aqui pra colocar as coisas, né? Tem muita tranqueira. Deixa eu ver se eu organizar aqui, se eu consigo pegar. E aí você pode plantar ele de volta mais perto da sua base, ó. Posso plantar ele de volta aqui, ó. Ele cresce de novo, tá? E dá mirtilo de novo depois. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é comida, tá? Ó, o viajante chegou. Vamos ver o que ele tem pra oferecer. Só clicar com o botão direito nele. Quero comprar algo, ó. Ele vende a corda. Vamos precisar da corda depois pra puxar nossos animais, tá? Que dá pra fazer nossos cercadinhos pra criar os animais. Então vamos puxar aqui uma corda aqui, ó. Joga essa porcaria fora. Aí. Então já temos nossa corda. Beleza, vamos lá. Separar aqui os itens e começar a derreter esse cobre todo. Botão direito você divide, tá? As pilhas. Então eu vou colocar 12, 12 aqui. E começar a dividir também aqui pra derreter o material. Aí, boa. E eu preciso derreter o ferro também. Deixa eu pegar mais madeira. Que eu fiz mais uma ali pra derreter ferro. Vou pegar um pouco de madeira. Ó, esse caçador aqui, tá? Ele já fica no mapa. Só que a gente consegue trazer ele também, tá? Clicando com o botão direito nele aqui, ó. Ele tem a opção ali. Eu tenho a compra, né? Que ele vende ali os itens, ó. Arco de ferro, tá vendo? Ele tem... Não é tão caro, tá? Não é tão caro não. Dá pra comprar aqui no início aqui. E já é bem melhor. Mas ele tem a opçãozinha aqui de se juntar ao vilarejo, ó. Por 37 lãs e 237 moedas, ele se junta ao nosso vilarejo. Por enquanto, deixa isso pro próximo episódio. Por enquanto, vamos nos ater aqui ao básico aqui do início. Então, nessa outra aqui. Aqui já tá fazendo isso. Aqui nada. E aqui tá. No meio, então, eu vou pôr pra fazer ferro. Colocar aqui. E põe o ferro aí pra derreter. Pra fazer a primeira bigorna pra começar a fazer nossos equipamentos. Tá? Eu posso começar a colocar as coisas já dentro do baú aqui, ó. Tem um baúzinho livre. Tá? E aqui começa a parte interessante do jogo. Tá? Que são esses botões aqui embaixo. Com esses botões aqui, você consegue abastecer o estoque em volta de você. E pegar de volta itens em volta de você também. Tá? São a tecla rápida aqui de acesso. Como é que funciona, Marcelo? Vou pegar aqui, por exemplo, metade das rosas, metade das estrela ninja, metade das flechas. Vou ir colocando aqui. Tudo que eu tiver. Isso aqui eu vou subir também. Metade das pedras. Vou ir colocando tudo aqui em cima aqui, ó. Metade das sementes. Vamos colocando aqui. Isso aqui vai lá pra cima de qualquer jeito. E aí agora o que acontece? O jogo entende que esses itens que estão aqui nesse baú aqui, eu quero estocar eles automaticamente. Então se eu clicar nesse botão aqui, pimba. Tá vendo? Ele coloca automaticamente todos os itens que já tem em volta de mim dentro de baús. Então isso aqui fica muito mais útil mais pra frente no jogo. Na verdade, já já vai ficar bem útil. Tá? Vamos ver como é que tá aqui o derretimento das coisas. Ó, mais quatro barras de ferro. Deixa eu pegar as outras que eu tenho aqui. E com isso eu já posso fabricar a bigorna. Cadê ela? Aqui, ó. Bigorna. Colocar ela aqui. Sai daí, mano. Ou! Sai daí, maluco. O cara ficou bem onde eu quero pôr a bigorna. Aí. Colocar a bigorna aqui e ir clicando com o botão direito. Aí, tá vendo? Ela disponibiliza todos os equipamentos que eu posso fazer. Então, a ordem natural do jogo é que você comece com o cobre, passe pelo ferro, depois vá pro ouro e assim por diante, tá? E, por enquanto, o primeiro set vai até aqui, tá? Mas depois, mais pra frente, tem bancadas melhores de trabalho. Então vamos ver aqui como é que tá a produção de cobre. Ó, já tem 11 barras aqui. E aqui tem mais 11. E aqui já começamos a fabricar nossos equipamentos. Então vamos puxar aqui o capacetinho de cobre. A armadura não deu pra fazer. Vamos puxar aqui, ó, a botinha de cobre. Tá? Aqui do lado direito são os equipamentos, tá? Que você usa, que melhora o... De fato, o seu personagem. Tá vendo ali, ó? Mais 6 de armadura. E aqui do lado esquerdo são os cosméticos, tá? Se eu remover os cosméticos... Agora, no caso, eu fiquei pelado, né? Mas os cosméticos, eles são só pra aparência do personagem, tá? Eles não mudam nada em termos de habilidades. Deixa eu pôr de volta a roupa aqui que eu fiquei pelado. Aí, pegava um pouco de madeira. Ó, eu resolvi descer aqui pra pegar um pouco mais de material. Porque só deu pra fazer o capacete e a bota. Não deu pra fazer ferramenta nenhuma, tá? Durante as suas buscas aí, né? Por material, você pode utilizar as dinamites, tá? E as bombas pra poder fazer a escavação, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 bombas aqui de ferro, ó. Se eu jogar a bomba aqui, ó. Ó o tamanho da explosão dela. E ó a área que eu consigo escavar, ó. Tá? E eu aconselho utilizar, tá? Não aconselho ficar guardando, não. Que é besteira, tá? Ficar guardando. Ó lá. Tem uma TNT ali, ó. Opa, o arqueiro, filha da mãe. Ih, caramba. Tocou a bomba na mão. Ele vai morrer. Olha lá. 160. É ruim esse negócio porque você não consegue tirar automático da mão as coisas. Tá? Você tem que colocar de volta no inventário. Mas eu acho que depois eles vão mudar isso. Tem uma TNTzinha ali me esperando. Opa, mais minério de ferro. Muito bom. Os bichos também dropam o minério de ferro ou a barra de ferro direto, tá? Dependendo aí da sorte. Dá pra dropar direto aí a barra. Deixa eu minerar isso aqui. Tá? Nessas horas aqui, ó. Talvez seja interessante até utilizar a bomba. Taca a bomba ali, ó. Já minera tudo de uma vez, ó. Olha lá, ó. Menos trabalho. E aí você já pega todo o minério e vai embora. Colocar a tocha aqui que senão eu não enxergo nada. Aí, boa. Ó, meu inventário já tá cheio já. Vou jogar alguma dessas tochas aqui fora que eu tô com muita tocha. Os trilhos eu não vou querer agora. Tá vendo? Seu inventário enche muito fácil. Eu fiquei cheio de tranqueira aqui que eu não joguei as coisas fora, né? Ó, o mirtilo ele me dá mais 2% de chance de ataque crítico, ó. O mirtilo. Deixa eu abrir um pouco mais pra cá. O que que tem aqui? Mais um portal, mais bomba, mais flecha, moeda, trigo e semente de trigo. Bora. Ó, mais minério de ferro, ó. Muito bom. Tá? Já tá com a bombinha aqui, ó. Pimba, já resolve tudo de uma vez, ó. Aí, filha da mãe, me acertou. Filha diagonal. Que maldito. Ó, aqui já tem a primeira armadilha do jogo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem uma plaquinha de pressão no chão. Que ela tá conectada a essa armadilha aqui na parede, ó. Ih, o vampiro querendo me pegar ali embaixo, ó. Vem. Vem. Vem cá, filha da mãe. Odeio vampiro. Principalmente no início do jogo, porque eles são muito chatos. Aí, pronto. Tá? Mas nada impede que você pegue sua picareta e... Pimba, desarme a armadilha. Pronto. Tá? Eu posso pegar essa armadilha pra mim também, tá? Aqui, ó. Olha lá. Ficou disponível pra mim também agora a armadilha. Só não tenho espaço pra colocar ela aqui. Deixa eu jogar fora essa minha bota aqui. Que eu não quero. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, mais dinamite, mais poção. Ferradura nobre. Material de construção. Aumenta a chance de ataque crítico em 2% e vai no slot de buginganga. Então, eu posso pegar aqui, ó. E colocar aqui, ó. Agora eu tenho uma chance de acerto crítico aumentada. Foi pra 7, né? Porque somou com o mirtilo. Tá? E assim você vai evoluindo o seu personagem. Vambora. Ó. Aqui, ó. O jogo já forneceu pra gente aqui o primeiro pergaminho de encantamento. Pra gente aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Como é que ele funciona? Você clica com o botão direito no pergaminho. Tá? E aqui ele diz que ele é um pergaminho de encantar equipamento. Então, se eu pegar o capacete e colocar aqui, ó. E encantar. Agora, o meu capacete me dá mais 10 de vida. Então, ele tá encantado agora com mais 10 de vida. Muito bom, né? E aqui também, do lado aqui, ó. Já tem uma bancada de... É... De alquimia. Uma mesa de alquimia. Porque eu não preciso fabricar ela depois. Então, já vou levar ela pra mim também. Venha pro pai. Vou levar esse relógio também. Tá de noite, né? Tá de noite. Tá pra invocar o boss lá. Deixa eu ver o que tem dentro aqui dos caixões, ó. Ó, isso aqui é um... É um item de magia. Esse aqui, ó. É um projétil mágico. Tá? Dá pra pegar também. Deixa eu tirar aqui umas coisas aqui. Depois isso aqui eu consigo fazer lá em cima. Bancada de trabalho também. Parede também. Isso aqui também. Começar a liberar espaço. Deixa eu pegar aqui o item aqui. Cadê? Aqui tem mais coisa. Tem poção. Beleza. Ó, o cara pisou no magma ali pra vir me bater, ó. Ilha da mãe. Tá? Esse item que eu peguei agora, ele é um item pra mago, né? Pra se você for fazer uma build de magia, ele dá dano mágico. Olha lá. Tá vendo? É igual o tiro do vampiro, ó. E aí você... Aqui você já começa já, né? A ter a sua build de magia já no jogo, ó. Se você quiser. Tá? Então eu já posso... Eu tenho três opções aqui, ó. Eu posso começar a fazer minha build de magia. Posso fazer também a minha build de range, né? De arqueiro. Ou posso continuar com o melee, né? Que eu aconselho aqui no começo, porque a espada, ela tem uma boa repulsão. Né? Então ela consegue empurrar os bichos pra longe. E aí dá menos trabalho aqui no começo. Essa característica. Mas depois, mais pra frente, ser melee no jogo não é muito bom, não, tá? Principalmente por causa dos boss, tá? Os boss é complicadíssimo. Os boss, porque eles têm muita movimentação e custa muito caro ser ágil no jogo. Então você ser ágil e forte é muito difícil. Tá? Então as builds aí mais pra frente aí ranged, né? Principalmente a de invocador, né? Que você chama criaturas pra te ajudar. São as melhores builds aí pra você enfrentar a boss, tá? Humilie. Não... Não... Pelo menos por enquanto é muito fraco no jogo. Ó. Durante o processo de exploração aqui, você consegue encontrar algumas ferramentas quebradas. Ó. Por exemplo, aqui eu encontrei a ferramenta de ferro quebrada, ó. Eu vou colocar ela aqui pra derreter, ó. Reparem ali, ó. No derretimento, ó. Bimba. Tá vendo, ó. Ela vale por dois... É... Duas barras de ferro, tá? E pro cobre também a mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui, ó. Ferramenta de cobre quebrada, eu coloco aqui pra ela derreter. Vai lá. E ela vira duas também. Tá? Então essas ferramentas aí é uma ótima maneira também de você evoluir rápido aqui no início aqui. Ó. Temos nosso primeiro visitante de verdade aqui na vila aqui, ó. Vamos ver esse cara aqui. Qual é que é dele? Quem? O morador. Vamos conversar. Vamos lá. Você se juntou ao meu vilarejo? Por 127 moedas, ele se junta ao vilarejo. Vamos aceitar? Vamos aceitar. Venha. Pronto. Agora temos um morador na nossa vila, tá? A partir de agora, tá? Podemos... Ah lá. Ele já foi lá colher, ó. Tá? A partir de agora, podemos dar tarefas no melhor estilo reward pra esse cara aí. Como é que funciona? Ou eu clico com o botão direito aqui na bandeirinha, tá? E vai me dar várias opções aqui embaixo aqui. Ou aperta a tecla C, tá? A tecla C também tem esse atalho. Repare que ele vai andar por aí, porque... Olha lá. Colhendo, ó. Colhendo as frutas, ó. Tá? Ele vai dar um rolê por aí. Só que ele ainda não tem aonde colocar esse material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele baú lá, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Aquele baú. E aí, agora, com esse baú aqui, eu vou... Atribuir trabalho aqui, ó. Na ponta aqui, atribuir trabalho. Atribuir estoque, tá? E vou colocar esse baú aqui pra ser um baú de estoque. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso, os moradores entendem que eles podem largar os itens aqui dentro, tá? Tudo isso é configurável, tá? Então, se eu for aqui no baú e abrir e clicar aqui no configurar o estoque, ó. Eu posso falar exatamente o que eu quero dentro desses baús pros moradores. E a quantidade que eu quero e em qual prioridade que eu quero, tá? Tudo isso dá pra fazer aqui. Fora isso, nas estações de trabalho, por exemplo, nessa aqui, ó. Ela tem um range de alcance, ó. Tá vendo? Então, esse range de alcance dela aqui, que mais pra frente a gente vai fazer uma sala de craft, né? Uma sala só pra criar itens. Essa, esse range aqui, ela consegue acessar qualquer baú que esteja dentro dessa área aqui pra poder fabricar itens, tá? Então, mais pra frente a gente vai começar a automatizar essa parte aqui. E eu não posso terminar esse episódio aqui sem tentar matar o primeiro boss, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu já peguei todos os materiais, já. Beleza? Ó, a bigorna também, tá? Ela também consegue acessar os materiais em volta. E vamos matar o primeiro boss. Eu tava pensando em ir range já, hein? Ir range já nele. Por quê? Porque aí eu já conseguiria fazer... Putz, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver em volta aqui que eu tenho disponível. É, não dá pra saber. Tem um vilarejo aqui, ó. Em volta aqui, ó. Fazer o seguinte. Cadê o arqueiro? Cadê o arqueiro? Deixa eu procurar ele aqui. Porra, dei mó rolê pra achar o cara aqui, ó. Eu vou... Quero comprar algo. Quero comprar o arco. Quero comprar o arco dele. Beleza? Munição eu não preciso. Munição eu já tenho. E vamos enfrentar esse primeiro boss aí. Vambora. Deixa eu primeiro fazer aqui uns equipamentos. Bora. Olha lá, como eu falei, ó. Ó o Ken aqui, ó. Ele tá trazendo todos os itens que ele tá encontrando aqui, ó. Tá vendo? Ele que tá pegando tudo aqui em volta aqui. E tá trazendo pra cá. Inclusive, deixa eu colocar aqui a bancada que eu trouxe. Cadê a bancada aqui, ó. De poção. Vou colocar ela aqui. E eu precisava também de uma cama pro Ken, né. Ele tá sem cama. Ele tá sem teto por enquanto. Mas deixa esse pro próximo episódio. Chegou um mercador aqui. Vamos ver o que ele tem. Ah, aqui, ó. O primeiro item de invocação. Nossa. Putz, pior que eu. Quase tem o dinheiro, hein. Quase tem. Ó, ele vende vaca. Vende ovelha. Tá? Mas no mapa aqui tem também. O problema é que se você matar, elas não respawnam, tá? Vaca e ovelha. Elas não respawnam. Então, ele vende aqui pra você se você quiser. Ó, tem um maiô. Tem uma sunga. Uma bolsinha de poção. Tá, por enquanto... Esse item aqui, ó. Ele seria interessante porque a gente já poderia começar as invocações já. Pior que ele tá caro. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui pra mim. Posso vender pra ele o fragmento de mapa. Quantos eu tenho? Acho que eu tenho aqui alguns. Tenho quatro. Acho que com isso aqui, acho que dá. Beleza. Aí agora eu posso comprar isso aqui, ó. E aí com esse item aqui, eu já posso fazer isso, ó. Pimba. Olha lá. Minha primeira invocação. E esse bicho aqui, olha lá. Tá vendo? É um arqueirinho. Que ele vai me ajudar a matar os outros bichos, ó. Tá? Esse aqui é uma das coisas mais apelonas atualmente no jogo, tá? Que é a parte das invocações, tá? Você não precisa praticamente fazer nada. Só precisa ficar correndo que os bichos vão matando pra você, tá? Provavelmente depois vai ter algum update, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas por enquanto é bem quebrado no jogo isso, tá? Porque você vai aumentando o número de invocações que você pode fazer conforme os itens que você vai equipando. E aí vai ficando cada vez mais forte. E escala de um jeito muito absurdo. Ó. Ah, fogueirinha. Esqueci de mostrar aqui, ó. Que dá pra assar a própria comida. Deixa eu colocar aqui, ó. E aí tudo que eu tiver disponível pra fazer eu posso colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui nessa área aqui, ó. Pode ver que ele pega todos esses baús aqui em volta. E eu também posso configurar, tá? Posso adicionar aqui a receita aqui, ó. Por exemplo, pra fazer o peixe. Aí eu coloco aqui o peixe. E aí aqui dentro das configurações aqui, eu posso setar aqui pra quantas vezes eu quero fazer, ó. Se eu quero fazer uma certa quantidade, se eu quero fazer até tx quantidade. E se eu quero fazer infinitamente. Se esse cara vai vir pra cima de mim mesmo. Ai, que maldito. Me tirou de cima do... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, eu, assim. Eu não aconselho colocar infinitamente nunca. Nada. Tá? É o conselho que eu dou assim. Se você quiser fazer, pode fazer. Mas, sei lá. Eu acho que, tipo assim, coloca 100 pra fazer. Sei lá. Deixa 5 pra fazer. Tá? E aí você pode colocar todas as outras receitas. Aqui, ó. Fazer até ter x. Até ter 5. E aí você pode ir colocando automático aqui. Que eles vão abastecendo. E vai criando automático. Aí, pronto. Coloquei todas as receitas que tem disponível. Pra fazer até ter 5. E aí sempre vai deixar 5 disponível. Só que tem um detalhe, tá? Não são todos os personagens que fazem. Aqui, tá? Por exemplo, ela tá configurada aqui. Pra ser utilizada pelos moradores. Mas isso não quer dizer que todos os moradores vão chegar aqui e vão operar uma estação de trabalho. Por exemplo, o Ken. Aqui, ó. Se a gente chegar aqui no Ken e apertar o botão direito nele. E vamos ver como você trabalha. Aí ele fala ali, ó. Eu quero trocar suas prioridades de trabalho. Tá vendo ali, ó. Aí mostra tudo que ele pode fazer. E o que ele não pode diretamente nele. Ou então você pode vir aqui diretamente. Aqui no menu aqui de prioridades de trabalho. E mostra tudo que ele faz. Ele carrega itens. Ele constrói. Ou seja, então ele vai entregar materiais sim aqui na churrasqueira aqui pra poder ser fabricado. Ele faz silvicultura, que é cortar plantas e árvores. Tá vendo? Ele faz agricultura. Que é a colhe... Acho que todos fazem agricultura, se eu não me engano. Menos os guardas, eu acho. Tá? E aí a parte de fertilização e agronomia é um pouco mais complicado de achar... Gente pra fazer isso aqui automaticamente. Tá? Deixa eu colocar aqui aquele relógio. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O relógio, ó. Vou colocar aqui. Tá? No relógio dá pra ver que horas são. Então já tá quase amanhecendo, ó. É 4 horas da manhã, quase. Tá quase amanhecendo. Então não é um bom momento pra invocar o boss. Tá? Esse boss aqui, ele só pode ser invocado à noite. Esse portal misterioso. E se amanhecer enquanto você tá enfrentando o boss, ele vai embora. Tá? Então é bom invocar o boss assim que anoitece. Pra você não ter problema de perder os seus itens aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui pra mim aqui essas... Esses itens aqui de ataque. Que a gente vai dar uma brincada com esse boss. Vou pegar a flecha de fogo. Equipar a flecha de fogo. Aqui. Não. Ele tá com todas as flechas equipadas já, né? É automático o equipe de equipar. Vamos fazer aqui mais equipamentos aqui, ó. Eu já tenho material pra fazer, por exemplo, uma picareta de ferro. Tem materiais que só dá pra escavar com picaretas melhores. Então é interessante sim evoluir os seus equipamentos. Tem a foice pra colher. Fazer a colheita da plantação. Tem a tesoura. Pra poder tosquear as ovelhas. Isso aí tudo a gente vai vendo conforme for rolando a série. Então eu vou fazer aqui uma armadura ou uma picareta. Acho que é melhor fazer a picareta, né? A armadura vai me dar mais set de armadura. É bem interessante tomar menos dano. Então eu vou fazer a armadura. E aí eu tenho agora o meu bichinho ali, tá? Então você só precisa invocar ele e depois você tá livre pra poder, por exemplo, atirar. Então ele me ajuda. Tá vendo? Ele é um companion, né? Ele não é um pet, tá? Ele não é um pet. Tem pet no jogo também, tá? Mas ele não é um pet. Ele é uma invocação realmente, tá? Depois a gente vai falar também sobre a parte Stardew Valley do jogo, né? A parte das plantações. Por enquanto não vamos entrar nisso. Então agora o que eu vou fazer só? Vou dormir. Tá? Só deitar na cama. E aí eu vou deixar varar o dia inteiro. E aí eu quero invocar o boss no começo da noite. Pra matar já o primeiro boss. E finalizar esse episódio, pelo menos, com o primeiro boss morto, né? Ó, pronto. Fim da tarde, já são 18 horas e 22 minutos. Já já vai anoitecer. 19 horas anoitece. Vamos pegar aqui os materiais. Eu preciso desse portal aqui. Eu estou já com as bombas ali na mão. Vamos colocar ela aqui. Dessa forma. Ó, já vai virar a noite já. Fim da tarde. Eu achei que eram as 19 horas da noite, mas não é não. Dá pra dormir mais um pouco ainda. Ó, fim da tarde ainda. Noite. Só por encostar, foi pra noite. Então, já temos tudo aqui disponível. Tá? É... Eu aconselho invocar o primeiro boss. Aqui perto aqui do véio aqui, ó. Porque aí ele ajuda a gente a bater no boss. E o véio é bem forte. Tá? Só pegar aqui o portal, ó. E invocar. Ó lá. Tá? Eu vou aproveitar aqui, ó. Que eu tenho... Os materiais... Eita, pô. Eu nem vi o bichinho me batendo ali, ó. Ó lá, ó. Ó o dano que dá. Podia ter consumido aqui as poções também, ó. Esqueci das poções pra aumentar a velocidade. Velocidade de ataque. Regeneração, ó. Vou me alimentar aqui. Faltou comer. Aí, boa. E aí você vai... Ó lá, vou jogar... Eu tô usando as dinamites, tá? Pra enfrentar o boss. Ó lá, ó. E a bomba também. Tá? Nada te impe... Aí, caramba. Jogar uma bomba a mais. Tá? É um boss relativamente fácil, né? Ainda mais se você sabe o que você tá fazendo. Então é bem tranquilo. Acho que eu mato ele já na próxima, já. Ó. Ó lá o regaço, ó. Nem precisei de muito. Pode ver que o... O... A invocação aqui não toma dano, tá? A invocaçãozinha aqui, ela não toma dano. Aqui é GG, ó. Já era. Easy peasy. Simples assim. Tá? Ele me deu ali o coração demoníaco. São itens únicos, tá? Sempre vai dar. Sempre vai dropar. Então com esse coração demoníaco aqui, eu consigo aumentar a minha vida pra 200. Então vamos usar. Pimba. Olha lá, minha vida foi pra 200. Tá? O que mais que ele me deu? Ele me deu aqui um invocar foco, né? Que é... Aumenta o dano de... Lacaio, né? Que é a invocaçãozinha aqui, ó. Aumenta em 20%. Mas diminui qualquer outro dano em 20%. Tá? Então como eu não vou... Não vai ser meu dano principal esse cara aqui. Então pra mim não é interessante. Tá? Esse primeiro aqui pra mim não é interessante. Mas de qualquer maneira, matamos o primeiro boss. E aí no próximo episódio a gente dá uma focadinha. Quem sabe aí na parte da vila aí. Né? Cuidar dos animais, ó. Puxar a vaquinha no laço aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa o que vocês acharam do jogo. Deixa eu falar com o véio. Missão. Completar missão. O que ele me deu? Olha, ele me deu uma lancheira aqui dentro. Eu consigo colocar direto agora os meus... Minha comida. Consigo colocar aqui dentro direto. Tá? Vamos aceitar a próxima missão. Que é... Entregar barba congelada. Nas cavernas de neve eu tenho que ir buscar agora essa próxima missão. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí